Nanananana Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Já pode dar rosca Para a tropa dos harmonios Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor E até que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL